Eu vou te ver também na minha frente do antigo Eu vou te ver também na minha frente do antigo Salve galerinha, beleza? Hoje é dia de trollagem nesse canal, né Francesco? Mas vai trolar o Brutinho e a mãe dele dessa vez Francesco vai chegar lá falando que está gostando do Brutinho Que gosta, que sempre gostou dele E é dessa forma aí que vocês estão pensando mesmo Vai trolar a mãe do Brutinho e o Brutinho também, né Francesco? É isso aí Eu acho que o Brutinho vai ficar curioso com tudo, Francesco E a mãe dele vai... Será que o que ela vai achar, Francesco? Quando tu dizer que está ficando com ele Vai dizer que... Ei, Francesco Vai ter que dizer que está ficando com ele Toda noite aí e tal, as paradas aí É sério Deixa muito like aí galera Muito comentário, galera, está tendo muito like nesses vídeos E vamos agradecer vocês por estar deixando muito like Todo vídeo está batendo em 50 mil likes, 40 mil likes Mas além do like galera Eu peço que vocês compartilhem, compartilhem com seus grupos aí Compartilhar, deixar o like e se inscrever Essas três coisas, essa é a recompensa Tamo junto, vamos para o vídeo Like e compartilha aí, vamos lá Vamos lá, Francesco Bora, Francesco Tu não vai falar não Tu disse que ia falar para Davinho aí Eu estou com pressa, porra Será que eu falo agora? Fala logo, rapaz Eu estou doido ainda na hora Fala assim logo, não vem aí Que tem que falar É legal, hein Vem aqui Eu tenho querido falar um bagulho Que estava acontecendo ainda Onde está acontecendo Eu acho que está melhor eu te falar E o que é, Francesco? Vem pra cá Eu estou gostando do brudinho Hã? Está gostando do brudinho, Francesco? Estou gostando dele Você vai... Ficando O quê? Não, está brincadeira É o que, Francesco? Que história é essa, gente? Será... O que, Francesco? Ainda não, agora tu vai medir Fica com besteira aí Vai abaixar a galera Vai ficar safadinho Poxa Foi até uns dois anos aí Tu está aí brincando Ah... O Marcos não sabe Contei para ele Essa história é verdade Mas deixa fora disso aí, Francesco É o que, Marcos? Tu está sabendo disso aí, Marcos E nunca me contou nada Não, eu estou fora disso aí Aí esse menino não chama mesmo Não fez nada não Agora me lascou É o que, rapaz Não, Francesco Fala devagar, rapaz Tu está falando muito ligeiro, porra O que é melhor para ela saber agora, pô Estou trabalhando tudo Fala devagar o quê, Marcos? O quê? Não sei não Ela é quem está dizendo aí Que está ficando com tu Está aí ficando com ninguém, Marcos? Abaixa a galera, vamos lá Ele está achando dinheiro para tudo É o quê? É, quer dizer Enquanto tu vai para ali Tu não fala isso, né? Quer dizer, gente Tu sai daqui e a gente vai jogar É... Fazer gravação de vídeo De free-fryes Tu está jogando na rila E tu está... É aprontante Seu pai se perde É... Eu não quero saber Eu falo isso Que vai jogar na free-fryes Ele disse que vai jogar free-fryes Fazer gravação de vídeo de free-fryes Eu acho que vou até tarde da noite Cresquilhão Bicho É que ela sabe o que fazer, bicho Eu sei que eu dormir cedo É o quê? Tu me disse até que tinha uma namorada Vé vai conversando Dizendo que está conversando com mulher Com os contatos aí No WhatsApp E também No WhatsApp mostra aqui No meu celular É do lado com essa trepésima Aí agora ele vem dizer que está Tendo um negócio aí mais tudo? Vai para lá É para nós ficar Nós todos É o quê, Francisco? E é depois que adorme isso aí? Eu não acredito Mas eu não acredito Eu não acredito Não vai caçar pro fazer Não vai caçar pro fazer Não vai caçar pro fazer Ele tá zoando a minha cara Eu ficava me zoando Tá zoando É zoando Agora ele tá mentindo Agora ele tá tirando aqui Ele tá mentindo E o quê? Ele nunca ia me falar merda Eu não vou caçar pro fazer Ele não vai caçar pro fazer Eu não vou fazer nada com essa trepetação não Eu não vou fazer nada com essa trepeta não É o quê? E agora tu vai mentir porque ele tá na frente de uma mulher aqui é e tu me falou isso não porque tu me não quer e a caçã e chumeta pra tu é perto porque eu... eu me lembro que logo que tu me lembra com o mão dele ai rapaz você me deixa fora, eu já disse rapaz e porra manda me deixa fora disso ai também eu já tinha nada com esse diabo agora tu não me deu a caçã e chumeta pra tu tem quantos anos já que você mesmo pra você? dois anos quer dizer que tu tá ficando com ele há dois anos pois é e tu tá ficando com ele lá? você tá com o inferno arrombado na casa de Marcos mamãe, isso aí é mentira, eu nunca fiz nada com essa travessa não o que vai acontecer nisso aí há tanto tempo assim na casa de Marcos, Marcos Sábio, por que tu nunca me disse Marcos? não, eu não tô fora disso aí Francisco fica falando essas coisas, mas eu não tô nem portando assim não cada um, cada um com sua vida, escolhe o que quiser cara, sabe fazer, rapaz, isso aí, mano tu tira fora disso aí agora tu vai mentir, né agora eu lasco o que mentir, o que? o que é fácil? eu já espolei tu que menino pegando fogo aí não acredito a Marrescava gosta de frescar mesmo acredito não por que tu não invente com o nome de outra pessoa? é o que? eu tô falando a mãe dela vai caçar o que tu fazia, jumenta a farinha agora ele vai mentir, ó Marcos por que tá na frente dela aí eu não sei nem o que dizer e tu disse pra tua mãe também, Francisco? tu acha que é fácil? ele não disse pra mãe dela ainda, por que é difícil ele não disse pra minha mãe o que, mano? eu lasco o lado de coisa com essa festa aí tu já disse pra tua mãe também? eu tento não pra baixo da régua, vocês dois, rapaz vocês estão dois rinchando aí ele não teve coragem que dois rinchando, rapaz? quem tá falando de tu é ele? quem viu lá, tem o nariz com esse diabo? aí tu pergunta pra tua mãe se ela vai aceitar ou se não vai? se tem o pai, não tem nada a ver, não que aceita o que, meu racaçalho fazer? poxa, a história de aceitar o que? o que é que eu tenho que esse culé pra ele? sei nem o que dizer, porque ah, o racaçalho fazer, rapaz eu sabia que você não tivesse me tomado mamãe, isso aí é mentira, mano isso aí, mas agora eu levei com o choque agora eu vou oferecer, vocês vão vir pra ela primeiro pra ela aqui, po aí depois eu falo pra mamãe essa aí, eu só acho que tu tá fazendo errado eu não tenho nada a contra agora eu só acho que tu tá fazendo errado porque já que tu queria falar isso aí tu tinha que conversar com ele chegava vocês dois e falava vocês dois não era tu chegar e falava sem saber mas que é que eu tenho que assinando aí, mano? mas é ele que tá dizendo, rapaz e ele tá dizendo, e eu brigadeiro pois é, isso aí deve ser quando eu vou dormir você fica os dois lázinhos que tá jogando e vai se apegar lá os dois e eu vejo, quando eu vou pra lá eu faço a noite jogando eu faço a noite jogando com essa festa por isso que eu faço jogando agora você vai mentir, né? agora eu quero ver se Dalvinha já ficou assim, assustada e sem entender, Dalvinha tá até assustada eu só quero ver, eu só quero ver quando teu pai chegar aqui como é que vocês vão falar isso aí pra ele e vocês deviam ter chamado e vai falar do papai alguma coisa? devia entrar aqui pra poder falar com ele também vocês falaram só pra mim e eu tô aqui mas que história de falar do papai o que, irmão? é que eu tivesse que se lascar eu não tenho coragem de dizer pra tu, a gente te dizer menino, tu vai caçar o que tu faze se tiver acontecendo mesmo, você não tem que falar pro teu pai mamãe, que é acontecendo o que? eu sou homem, mas me respeita homem, é, né? ela tá dizendo aí que tem um caso que tu já tava com dois anos quando tava brincando lá de noite, tu é homem, é? quer dizer que vocês passam a noite ou brincando lá com você? tu vai caçar o que tu faze e arrombar brincando de que? tu brincar? caçando mulher pra tu, caçando mulher pra tu é? eu digo isso brincar de cara é porra, rapaz e é o que é que você rebrinca? nunca passou por minha cabeça, não trouxe esse eu tava brincando de tudo lá, rapaz de tudo? de tudo caçado quase mesmo como assim, filha assim? que tipo de rapaz? tu é doido tá nas casaleias, você não tem vergonha, não? ele tá fazendo cebulis todas nas casaleias mamãe que fazendo o que, mamãe? o pai essa noite tá jogando, mamãe jogando o que? agora tu vai mentir o que é que eu quero com esse menino aí? agora tu vai mentir, né? não, tá bom, né? brutinho, rapaz ei brutinho brutinho, olha pra mim aqui que é, que é? eu só acho, rapaz, que se tu for verdade mesmo tu fala logo que verdade do que? manda essa desgraça se laçar lá tem o nariz dessa peste é o que? não, bacão é quando ele tá na frente da mãe dele ele só não traçar louco, meu nome acho muito bonito isso aí tu vai caçar, vai caçar uma jumenta pra tu fresco é o que, rapaz? quando tu tá na frente da tua mãe aqui tu vai falar essas besteiras, né? agora quando tu tá quando tu tá na frente da minha mãe o que? tu vai falar essas besteiras agora quando tu tá lá tu não fala, né? vai caçar por conversar, né? nem coração da tua mãe tu não tem o que falar, p*** nem coração da tua mãe tu não tem o que falar, p*** nem coração da tua mãe eu vou falar o que pra ela? não, eu tô lá tem o que falar o que é que eu vou falar pra ela? ei, Francidal esse moleque apronta rapaz pra marmar tu eu ainda fico inventando coisa aí também, mano eu tô inventando nada não, rapaz Francelto é quem tá dizendo aí não tá inventando nada aí não tu tá dizendo que isso aí é verdade isso aí é verdade ele foi quem me disse que tá com dois anos tu conhece tu sabe que eu sou homem ele foi quem me disse que você tá com dois anos aí agora se você não quer falar e não falar o que? e o que que tem pra falar pra mamãe? bom Francelto, eu tô indo embora não é bom que eu vou embora mesmo, vai vai, vai tem o que é trecho, vai embora vai, vai aqui tu manda ir embora, né vai lá não, né não vai caçar o que tu fazer arromba não um fresco desse um frescalão com eu fresco vai dormir, não é caçar o que fazer Dudu e o que é que tu acha se tu Dudu tá só observando tu esperava Dudu por ti ser gay assim Marco que ser gay é tu fresco gay não rapaz Francelto que tá dizendo Francelto é verdade mas vamos mentir assim nilo porque ele diz a verdade verdade, pô verdade agora tu vai mentir, né e porque ele diz a verdade é obrigado a dizer verdade agora tu vai mentir, né mas tu vai mentir, né ninguém precisa de perder eu só de perder eu mascaria a dar de tudo mascaria a dor ele não lascou tu vai mentir, né pô mentir o que arrecaçal fazer fresco Francelto, tu tem que perguntar pra mãe dele, não é pra ele não mas, que perguntar é pra mãe dele e pro pai dele que você igual a soltar pois é e aí então você inventou a prova não é isso não, é o que a gente comprena não, é o que a gente comprena mas é bom falar com a mulher pra ver o que que eu não acho a mãe vai falar com o papai o que, mano? o que que tem pra falar com o papai? mas eu mesmo que eu agora eu lasco, né até porque o amor de você é também profundo mais de dois anos mamãe, que história de amor o que, mano vai dormir, mano é caçar o que tu conversar mas não tu tá enriquecendo também não agora tu tá dizendo não fringar de ser verdade não você tá vendo não você tá vendo não você tá vendo não e mentir o que? é fresco, é caçar o que tu conversar boy, ó oxe agora eu fico olha esse que eu não ligar com o nome dos outros é, velho agora eu sabia que devia ficar da gente aí olha aí, eu tomei a prova agora tá faltando teu pai imagina se o pai dele lá tudo que eu vi aí tá vendo que a prova é mais cruz tudo que eu vi aí, Francesco foi um choque pra dar a unha aí mas foi mesmo realmente foi também, não contei nada se vocês tivessem falar eu nunca nem vi modo de vocês assim de nada acontecendo assim porque a mãe sempre fez mamãe, não acontece nada não vocês falam fora também escondem mesmo logo faz lá na casa porque aqui eu nunca vi movimento de vocês assim fazer o que, mamãe? mas mamãe agora vai refrescar também meu irmão, a mãe tá dizendo que isso aí é verdade é que é ruim a mãe tá dizendo que isso aí é verdade gente, eu não tô dizendo nada eu tô dizendo que eu nunca vi modo por isso que eu levei um choque mas não é verdade não tem porque levar choque por isso que eu levei choque porque eu não sabia de nada eu tô sabendo agora e eu nunca vi modo de modo de vocês estar oi? vocês falaram as coisas escondidas agora eu vou dizendo que vocês vocês desfaçam muito bem viu porque passar dois anos juntos e a outra pessoa cassa e se fazer mamãe que desfaça o que meu irmão antes se atrevesse e gastar o que fazer não estou desconfiado com essa peste deixa agora eu laço por mim é somente aqui né eu sei que eu tô embora é bom que vai embora é bom que vai embora mesmo é tudo mentira pra desfaçar desfaçar o que vai gastar o que fazer eu até conversei com uma menina um dia desse ai dizendo que era a namorada dele e agora já não é e é o que então ele deve ter convidado com essa menina pra preguiçada ou então deve ter sido sei não sei de nada ai agora o Brutinho ficou com raiva de tu porque tu foi falar sem falar com ele antes tu falou com ele que ia fazer pra mãe dele mas que falar o que ela fala é meu irmão eu não tenho o que falar o latinário com essa peste piorou há dois anos o que é que eu tenho com essa peste há dois anos eu não tenho o que falar há dois anos nem que fiz essa lepra é o que rapaz agora tu mete né tá certo o próximo passo agora eu não ia procurar o pai dele pra tu dizer é pô não procurar ele cadê ele eu acho que ele tá por ai achei que ela não deixa ai mas vou ver agora eu não quero nem ver a reação dele tu vai conversar com o papai vai tu ver no mundo tu vai dar um dia desse falou que ia botar um brinco na orelha e manda um ligou disse que ia fazer um risco na sobrancelha e manda um deixou ai agora dizer que que virou gay ai o negócio ai agora complicou olha os afinados os brincos na orelha ele foi o que eu apoiar a opinião pra ele colocar tu ferro que ia crescer pois é o manuel não concordou por isso que ele não botou disse que ia fazer um risco na sobrancelha é queria que isso caia igual a toa ai ó e ai o manuel disse que não era pra arriscar também a sobrancelha não era pra arriscar nem no cabelo rapaz agora eu to pensando aqui eu to imaginando aqui quando falar isso ai no canal que o brutinho é gay mas pra sair ai e tal é o que mais vai falar ai no canal o que eu vou falar ai vamos embora falar o que falar o que o que é que vai sair registrado de logo falando nem sabe pô vai se lascar pra não morar é que eu saio o que to fazendo será quem sabe se vai ficar escondido ou não mas que ficar escondido o que mas que eu la tenho nada com essa trepeça por isso que diabo morre se agora lascou eu vou falar não fica escondido de nada não é pois é rapaz eu sei mesmo que já era pra ter falado era mais tempo não era pra estar falando justo agora mamãe eu falar o que mamãe eu devo falar não é lá que eu la digo essa desgraça ai agora lascou mesmo é né agora tu mesmo quando a espoleta ta pegando fogo lá e tudo mais tu fica com quando o que rapaz tu vai abraçar o seu conversar eu to me vergonhando fala isso ai da minha presença pelo amor de Deus é o que eita rapaz não sei deixa a mulher fazer as coisas dela rapaz tava tava a mulher tava trabalhando as roupas ali tava dentro do quarto trabalhando e tu fica não gente chama ele pra falar porra ele não tem coisa que pra falar o que e que que ele vai falar tu vai caçar o que procura uma comunidade pra tu menino é eu ai já to sabendo agora procura o Manel e fala pra ele porque procura papai pra quem pra dizer a ele gente tu vai encobrir agora porra só eu vou ficar sabendo disso ai história de encobrir o que encobrir o que mano encobrir o que fala pra ele que isso ai é mentira e essa peste a gente que vê tantas coisas ai mentira não fica aborando ainda dizendo que é verdade não tem o que não tem o que não tem o que ah que cara sabe fazer é desgraça mentira dá lá Francito um beijo nele é o que dá um beijo ai nele é o que dá um beijo ai nele desgraçado desgraçado tem desgraçado tem desgraçado tem desgraçado tem eu lasco uma peste que elas enfrescar aqui tu ia beijar beija ai Francito na frente dela ai agora nós temos uma boa com tu ela achava que tem dois anos agora acabado tu foi falar eu estou mole mesmo é trolado bobão oh vocês estão zoando com a minha cara né ei Francito tu pensou bem como eu tenho aqui é mentira é mentira não é mentira não você é doida rapaz Francito rapaz Francito tu sabe mentir mesmo hein bicho ela acreditou tu acreditou meu deus eu acreditei eu não acreditei ele falou tão sério mas foi a verdade apesar do que eu não soube em movimento ei Brutinho não para lá mãe Francito acabou contigo ai agora e eu estava gravando aqui agora vai tudo para o canal essa desgraça tu está gravando isso ai esconde daqui o tempo todo tua mãe acreditou ainda ei Brutinho diz que tua mãe agora aliviou mais um pouco o coração ai não 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 foi de ela não foi de ela não foi de ela foi de ela não foi de ela foi de ela foi de ela não pode para a galera dar um like ai rapaz ninguém que vai caçando a jumenta para a gente vocês brincam de todo dia que eu acreditei na frente de vocês não pode não pode deixa o like ai galera se inscreva no canal e compartilhe nos seus grupos de whatsapp nos seus stories no facebook para mostrar a realidade do Francito e do Brutinho ai ó estamos juntos estamos juntos vamos lá vamos lá vamos lá